TV da Fronteira, o sucesso é todo seu. Pra você que acompanha a TV da Fronteira, nossa equipe se apresenta aqui na abertura do combate contra dengue aqui em Barracão. Junto comigo eu tenho o secretário da saúde, Jason Bugance, e também conosco também tem a Josiane da Vigilância Sanitária, que vai conversar um pouquinho com a gente sobre a abertura que tá tendo aqui em Barracão. Bom dia, Jason. Bom dia, bom dia aos nossos ouvintes da TV. É com imensa alegria que hoje o município de Barracão faz uma divulgação, em cima de dois dias aí, a divulgação sobre o mosquito da dengue. O mosquito da dengue não é só dois dias no ano, né? É o ano todo, mas esses dois dias a secretaria disponibiliza os nossos agentes de endemias e os nossos agentes de saúde, fazer uma divulgação no centro da cidade, né? Fazendo um processo de conscientização às nossas famílias, ao nosso comércio, que o mosquito da dengue, ele tá aqui presente, ele mata, ele adoece, e o município tem uma preocupação muito grande, né? A saúde pública tem uma preocupação muito grande com a questão do mosquito da dengue. Então, esses dois dias de conscientização, a equipe se desloca na cidade, fazendo esse trabalho de entregação de panfleto e fazendo a coleta do lixo que se acha presente aí no centro da cidade. Obrigada, Jason. Josiane, abertura, como que tá funcionando aqui em Barracão? Alguns pontos que vocês estão, assim, focando mais aqui em questão sobre a dengue. Eu sei que a dengue é bem preocupante aqui em Barracão também. Como o Jason falou, ela tá adoece, ela não é só a dengue que tem, tem o chikungunya também, né, Josi? A zika, né? Bom dia a todos. Então, essa semana é a semana do dia D do combate à dengue. Então, se iniciou desde segunda-feira, vai até amanhã. É o dia 25. Na quarta, dia 22, nós fizemos um trabalho de panfletagem no centro da cidade e hoje nós estamos fazendo esse trabalho de mutirão. Então, nós vamos estar fazendo a limpeza aqui da Praça Clevelândia e vamos ir também lá na divisa, ali no CIF, né, na pracinha do CIF, ali naquela parte da divisa. No segundo semestre, agora, de 2023, nós não tivemos nenhum caso positivo de dengue no município, isso é muito bom, mas nós temos um mosquito presente aqui, tá? Nós fizemos o último levantamento de índice, né, pra ver a presença do mosquito no município e nós encontramos. Então, o mosquito está presente. O que nós não temos é o vírus circulando, mas a partir do momento que alguém com a doença vem pra cá, pode estar transmitindo para os demais. Por isso que a gente pede ajuda da população pra que cuidem seu quintal, retire tudo que possa acumular água, né, qualquer tipo de potinho, sempre tá olhando a planta ali, o vazinho da planta, o pratinho, se não tem água, colocar areia, porque sem a ajuda da população nós não conseguimos, né, eliminar o mosquito. Amanhã, dia 25, nós vamos estar ali em frente à vigilância, os agentes endemias e eu, nós vamos estar mostrando como que é a larva, como que eu faço a identificação, pra saber se é o mosquito da dengue ou não, tá mostrando também como que funciona o fumacê, tá distribuindo o panfleto, deve ser ali em frente à vigilância, amanhã na parte da manhã, quem puder participar e ir lá, a gente agradece. Muito obrigada, então, pra você que acompanha a TV da Fronteira, o combate está acontecendo no dia 24 e 25 aqui em Barracão e é importante também você estar colaborando com a agência de edemias, com a Secretaria de Saúde pra que os casos diminuam aqui. Obrigada, Jason, obrigada, Josiane. TV da Fronteira, o sucesso é todo seu!